Você sabe o que é o sequestro internacional de crianças e qual a atuação da Advocacia Geral da União nesses casos? A AGU explica. Em situações normais, cabe aos pais das crianças as decisões sobre sua criação, incluindo educação, cuidados e também a guarda do menor. Ocorre que em alguns casos surgem conflitos entre os genitores e para resolver esses conflitos, eles têm que recorrer ao poder judiciário. Um desses casos ocorre quando um dos pais tenta exercer a guarda com exclusividade, restringindo unilateralmente o contato com o outro genitor, por meio da transferência da criança para um outro país. Por conta dessas situações e visando o interesse superior da criança e a proteção da comunidade internacional, foi firmada em 1980 a Convenção sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, que estabelece obrigações recíprocas entre os estados que assinaram essa convenção. Uma das principais funções dessa convenção foi criar mecanismos que ajudassem a superar as barreiras criadas pelas fronteiras entre os países e também pela existência de diversos sistemas judiciais, o que facilitava uma retenção ilícita de alguma criança. Por essa razão, está previsto que os estados-parte tenham o dever de cooperar entre si com o objetivo de restituir para o país de residência habitual toda e qualquer criança que tenha sido objeto de retenção ou transferência internacional ilícita, ressalvadas as próprias exceções previstas no tratado. No Brasil, quando a situação de conflito não é resolvida de maneira amigável, o caso chega para a Advocacia Geral da União, que faz uma análise jurídica do processo e adota as medidas judiciais cabíveis. Para finalizar, é importante dizer que atualmente existem diversos casos no Brasil no qual a Advocacia Geral da União busca restituir ao país de origem crianças que foram ilicitamente trazidas para cá. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!